Fala, pessoal! Vamos nessa. Vamos resolver aqui essa equação. Primeiramente, 6 vezes x elevado a zero mais 4 elevado a zero igual a 20. Então, a gente tem que relembrar que qualquer número elevado a zero, 6 elevado a zero é igual a 1. 20 elevado a zero é igual a 1. Então, x elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então, vamos resolver aqui. Isso aqui implica o quê? Fica 6, x elevado a zero é igual a 1. 4x elevado a zero é o quê? 1. 1, né? Ok? Igual a 20 vezes 2x, né? Ok? Então, aqui, a gente tem aqui 6 mais 4, né? 6 mais 4 é quanto? 10, né? Sob 20, né? Igual a 2x, né? Vou cancelar aqui, ó. Esse zero com zero aqui, né? Dividido por 10, ó. Mesmo que eu dividir 10 por 10 aqui vai dar o quê? 2x, né? Isso implica o quê? Que 2x é igual a 1 sobre 2, né? Vou botar o x para baixo, né? Multiplicando o quê? Então, é x igual a 1 sobre 2 vezes 2, né? O 2 que estava aqui vem para baixo, multiplicando. Então, isso implica o quê? Que x é igual a 1 sobre 4, né? Na forma de fração, se fosse na forma decimal, ia dar quanto? 0,25, né? Então, vamos deixar... Aí, você escolhe. Na forma de fração, fica 1 sobre 4. E na forma decimal, 0,25, ok? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário, olha o playlist. E valeu! E valeu! Tchau, tchau! Obrigado.